POP 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 orb 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 Purp em baixo Depois joga na minha cara e fecha Eu danço, para, depois joga na minha cara e fecha Eu danço, para, depois joga na minha cara e fecha Eu danço, para, depois joga na minha cara e fecha Eu danço, para, depois joga na minha cara e fecha Eu danço, para, depois joga na minha cara e fecha